Então pessoal, como é que pode cair heliocentrismo no Enem? Como é que isso pode vir cobrado para você? É importante sempre você lembrar que sempre que é explorado uma questão de heliocentrismo, sempre tem uma associação de alguma forma você comparar isso também com o geocentrismo. O pessoal que não lembra, o heliocentrismo é aquela parte do pensamento científico que defendia que o Sol é o centro do universo, o centro das órbitas e dos planetas que a gente analisa. Já o geocentrismo, ele defende que a Terra é o centro. E ainda se for um discurso, perdurou séculos durante a humanidade até a gente conseguir ter uma aceitação atual do que a gente pensa mais ou menos hoje a respeito do nosso sistema solar. Mas essa mudança foi ocorrendo a partir de muito tempo. Isso normalmente vem sendo cobrado, normalmente junto com essa comparação e ao mesmo tempo com o seu julgamento sobre situações que o geocentrismo e o heliocentrismo podem explicar ou não alguma coisa. Normalmente isso vem associado com problemas históricos, às vezes relacionados aos pensadores como Ptolomeu, Coperno, Galileu, Descubrai e assim por diante. Então, para a gente conseguir entender melhor isso, além da questão geocêntrica e heliocêntrica, você tem que lembrar também que tudo isso tem uma base, um contexto de onde estava inserido. Não foi de repente um dia que o pessoal acordou e falou ah, geocentrismo, o outro acordou e heliocentrismo. Tem muitas influências. E essa relação entre o pensamento científico influenciado pelo contexto é muito forte nessas questões de gravitação, onde você consegue associar mais de uma coisa. O que é importante a gente lembrar dentro dessa parte de heliocentrismo e geocentrismo? Tudo isso começa, a gente estuda lá como o nosso querido Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu como modelo geocêntrico dele, lá do século II, perdurou muito tempo, e que tinha certa capacidade explicativa muito boa. Ele usava aqueles epicículos indiferentes, ele conseguia explicar bem a posição dos astros, dos eclipses, ele tinha um poder de previsão muito bom. Só que com o passar do tempo, o modelo começou a ficar meio estranho, porque ele começava a encaixar muitos círculos um no outro para funcionar, já não estava tão legal. O Copernico aparece com a ideia do modelo heliocêntrico, lá pelo século XV, no nosso renascimento, fim da Idade Média, onde era muito importante o culto ao Sol naquela época. Se você pegar quadro e pintura, você percebe que o Sol tinha uma forte influência, e isso também afetou o pensamento dele, em defender essa questão heliocêntrica. Mas só veio mesmo o heliocêntrico ficar bem embasado lá com o Kepler. Depois de trabalhar junto do Dico Brahe, pegar e estudar Marte por um tempo, ele conseguiu ver as órbitas dos planetas, e fazer as nossas três leis de Kepler que a gente analisa, e conseguir fechar um conjunto de leis que explicasse o universo. Até então, a coisa estava meio diferente. Não adianta a gente dizer que Ptolomeu... Ah, mas Ptolomeu estava errado. Perdurou 13 séculos de Ptolomeu ele conseguindo acertar as coisas com o modelo dele. É muita questão de contexto e o que isso favorece ou não para o nosso conceito científico. Como é que o Enem cobra tudo isso junto para a gente, misturado em uma questão só? Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo o qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas giravam ao seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos de sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês, Nicolau Papernico, ao encontrar as minhas atidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os outros planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte, por cerca de 30 anos, verificou que sua órbita é elíptica, e esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que, vamos ver nas opções, é melhor. A questão do Ptolomeu conseguir acertar é muito forte, se você pensar, as grandes navegações, aquela expansão marítima, tudo foi feito nesse intervalo, desde o século II, o Ptolomeu propôs esse modelo, até o século XV, quando chegou o heliocentrismo com Copernic. Tudo baseado nas previsões do Ptolomeu, as posições das estrelas, ele previa tudo isso, como o pessoal se guiava, se orientava no mar. Então ele conseguia ter um poder de previsão muito certo, mas as inexatidões apareciam. E aí quando o heliocentrismo começou a surgir. Mas não basta surgir uma teoria sem que ela tenha um embasamento e uma capacidade de previsão, uma capacidade de experimentação muito forte. E aí o Copernico não conseguiu ir muito além, porque a teoria dele não tinha muita base, não tinha muito acerto experimental, era mais teórico. O Kepler não, o Kepler já conseguiu juntar tudo, de modo que a teoria dele tinha uma exatidão dos experimentos muito forte. e isso que deu uma grande credibilidade para ele. Então dentro das opções que a gente tem, a melhor opção seria a letra E, quando ele fala que Kepler apresentou uma teoria científica que graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Ele conseguiu testar a teoria, com os experimentos que funcionavam, as observações, e ele conseguiu generalizar, fazer leis que funcionavam para todos os corpos, e não coisas pontuais para um ou para o outro. Tchau. 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 Tchau.